Boa tarde, Alberto. Já que se trata de uma apresentação, fala um pouquinho aí sobre suas características, como é que é a sua trajetória no futebol, como é que está chegando aí para ajudar o Havaí, já pronto para poder colaborar? Boa tarde. Comecei no Bareri, comecei com o Márcio Goiano, né, que trabalhou com o Emerson, ele me conhece bem, me conhece bem, então depois fui para o Goiás, tinha uma passagem boa lá, e depois fui para o Santos, joguei bom, joguei um bom campeonato paulista lá, como campeão, e depois tive no Atlético, tive um, fui no Atlético lá, não tive um, uma boa, teve umas coisas que ocorreram lá que não teve uma sequência de jogos, minhas características, eu gosto de conduzir a bola, tocar, fazer, cadenciar bem o jogo, jogo também de meio atacante, chuto bastante ao gol, gosto de fazer o gol também. O Elivelton, você vem, você chegou a atuar junto com o Luciano lá, porque o Luciano quando chegou aqui, ele veio para o time sub-20, aos poucos foi garimpando o espaço dele no time profissional, e hoje está aí, hoje é uma realidade no time do Havaí, você chegou a jogar junto com ele lá, e se você pretende seguir essa, ver essa mesma linha do Luciano? Então, quando eu cheguei lá, cheguei e ele saiu, não vi treinando, vi poucos treinos, dois treinos só, chegou aqui, mostrou para que veio, e eu quero seguir também, conquistar o meu espaço, concorro com dois meias que tem que pensar neles, chegar neles, que é o Kleber Santana e o Marquinhos. Não chego para concorrer com eles, mas chego para somar, para buscar meu espaço, poder jogar ao lado deles também, e poder ser reconhecido igual eles aqui no Havaí. E não tem como deixar de perguntar, né, você falou que não teve uma sequência por algumas coisas que aconteceram lá no Atlético Goianiense, você pode falar o que aconteceu? Aconteceu? Aconteceu algumas coisas com empresários, teve alguns problemas jurídicos lá que não deram muito certo e acabei não tendo uma sequência. Você falou que atua mais como meia de cadência, mas também pode atuar como meia atacante. Dessas duas posições, qual você prefere jogar? Olha, eu prefere, eu vou deixar a opção do treinador para ele me encaixar ali, ver o que é bom para mim. Gosto de jogar como meia, mas também gosto de jogar como atacante, meia atacante. Gosto de fazer gols, e é isso. Você chega já com uma competição em andamento, já começando a funilar, definições importantes. Como é que você chega neste momento já para poder ajudar? Ainda vai, precisa de um tempo, acho que já está pronto, enfim. Não, pronto ainda não estou não, preciso de alguns treinos, estava meio que parado. Preciso de alguns treinos para entrar em forma e vou trabalhar nos treinamentos, firme e forte para pegar a relação. É isso. Você lembra qual foi a tua última atuação, a tua última partida? Até pela informação que a gente tem, com a camisa do Atlético, chegou a fazer cinco partidas pela Série B ou pelo menos ficou à disposição? Isso, a minha última foi contra São Caetano. São Caetano, joguei Copa do Brasil também. Goiano, joguei também, joguei Copa do Brasil contra os dois jogos contra o Cianorte. Fui bem. É isso. E o que você conhece do Havaí, o que você conhece de Florianópolis? Você ligou para alguém, alguém já te ligou? O que te deram de referências daqui? Não, não conheço ainda. Uma cidade bonita, me falaram que é uma cidade bonita. Conheço dois jogadores aqui, que está o Alex Lima, que eu joguei com ele no Bauriri, e o Reis, que eu joguei no Goiás, que eu conheço bem. Então, mas não me passaram nada ainda sobre a cidade. Para que é uma cidade boa, de morar, cidade bonita. Essa sua trajetória, o que você destaca como o seu melhor momento? Qual o melhor time que você já passou? O que você traz aí, essa experiência, para usar no Havaí? Sou um garoto ainda, mas já meio que rodado. Joguei Série A, Série B, já joguei. Joguei Série A do Paulista, Série A do Brasileiro, pelo Bauriri. E teve momentos bons e momentos ruins, né? Todo jogador tem. E isso é normal, isso tem que lidar sempre. Então, tive boa atuação no Bauriri, que me revelou. Goiás fui bem também. Santos fui bem, fui campeão paulista. E no Atlético fui bem também, algumas partidas, mas não consegui desenvolver o que eu vinha desenvolvendo. Esse grupo do Havaí, você já citou o Luciano, que você conhece, mas tem jogadores carimbados, e algum deles, em especial, assim, que merece ser espelhado, que você procura traçar um caminho ao menos que parecido? É, como eu falei, né, que é o Marquinhos e o Kleber Santana, que são ídolos aqui dentro. Me espelho neles. Espero chegar na metade ainda que eles chegaram, né? Espero conquistar isso aqui dentro do Havaí. Tchau.